Hoje nós vamos falar a respeito de alguns bugs em skins de CS que a princípio deveriam já ter sido consertados, cara, na moral. Ó, como que isso afeta o mercado de skins de CS e também como que a gente investe hoje em dia para ganhar dinheiro com os itens de CS, comprando, vendendo, fazendo trades. Isso tudo eu vou abordar nesse vídeo de hoje e a gente vai começar falando aí a respeito de um tema polêmico, que é comprar skins hoje no CS 2 ser basicamente uma aposta constante contra a Valve, tá? Alguns itens mais do que outros, como é o caso aqui, por exemplo, dessa carambit game Adopter Phase 1 que eu tô segurando aqui, que é uma Diamond Gen Tier 1, algo criado recentemente que ainda não se sabe se é um bug ou se é realmente definitivo. Então, bom, hoje nós vamos falar a respeito basicamente de alguns itens, tá? Que me deixam preocupado, que eu não sei se são ou não são bons investimentos, eu também não sei se estão ou não estão safe, digamos assim, né? Porque a Valve pode mexer nesses itens. Alguns desses itens que eu vou mostrar, na verdade, a Valve deve e tem que mexer. Vamos começar falando a respeito das Gamma Dopplers em geral. Aqui a Valve não tem que mexer e talvez nem deve mexer em nada, porque como as facas Gamma Dopplers foram literalmente bufadas para o CS 2, a venda desses itens acaba que aumenta ao longo do tempo e isso pode beneficiar a própria Valve. Porque, tipo assim, facas mais caras e tals que passam de 10 mil reais, a galera não vende no mercado da Steam, né? Mas facas abaixo de 10 mil, a Valve coleta taxas sobre elas, porque elas vivem sendo vendidas em massa no próprio mercado aí da Steam. Então, se essa atualização, mexendo nas facas Gamma Dopplers, deixou elas mais belas e vai aumentar as vendas, não necessariamente a Valve precisa reverter isso. Se você não tá entendendo, eu já fiz vários vídeos aqui no canal, mostrando pra vocês exemplos nítidos, que as facas Gamma Doppler e Doppler foram bufadas no CS 2. Nós temos o caso aqui da Phase 2 das Dopplers, que foi a favorita, né? Foi a escolhida pra receber aí uma atualização que melhora demais a estética dela, deixando a faca totalmente rosa, muito mais rosa e saturada do que antes. Com isso, as pessoas estão deixando de comprar Rubi, Safira, Emerald, pra comprar baionetas Butterflies, M9, Karambits, Dopplers na Phase 2. Cara, essa daqui tá sendo a recordista de valorização durante os últimos meses, tá sendo a fase mais desejada e uma das mais líquidas, você consegue vender muito fácil, mesmo que seja uma faca como essa aqui, que custa quase 20 mil reais, eu consigo abrir a boca e vender ela em algumas horas, se eu quiser. Porém, esse update que trouxe benefícios pra algumas facas da família Doppler, acabou trazendo aí, basicamente, um nerf pras facas Safiras. Não são todas as facas, não são todos os modelos aí de facas Safiras que foram, digamos assim, prejudicados, mas a gente tá vendo muitas facas Safiras com manchas verdes ali na lâmina da faca, uma coloração que não é muito legal e o resultado disso tá sendo, basicamente, as facas Safiras congelarem os preços durante os últimos tempos, enquanto as Dopplers de Phase 1 a Phase 4 valorizam bem mais. Já que hoje você pode comprar, por exemplo, uma faca Doppler Phase 3, que é muito parecida com a Safira, ou a Phase 4, que é realmente a Phase Fake Safira, né, e você vai pagar uma fração do preço pra ter algo dentro do jogo, assim, muito, mas muito similar mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Isso daqui é uma Butterfly Knife Safira, tá? Factory New E essa daqui é uma Butterfly Knife Doppler Phase 4 Eu selecionei uma aleatória na nota base Eu não escolhi uma que tinha Max Blue Pra vocês sentirem o grau Né? Tá Errado, cara Eu acho que as Safiras precisam pular um pouco mais Chamar um pouco mais de atenção Do que as irmãzinhas pequenininhas Phase 3 e Phase 4 aqui Isso nos traz ao próximo tópico Desse vídeo, ainda na família das Dopplers Falando agora Da Black Pearl, que foi a Doppler Jam Que nas últimas semanas Teve basicamente, cara, os melhores Resultados, tá? Foi a Faca Que foi campeã de valorização Ela tá valorizando junto aí Com as boas fases das Dopplers E Gema Doppler, né? Principalmente Fase 2 Então assim, cara, a Black Pearl no CS2 Tá sensacional, aqui é algo que a Valve Pode mexer se eles quiserem Não precisa Na minha opinião Não deve mexer nada Se for parar pra pensar assim Entre todas as Dopplers Eu acho que a única mudança Que não foi um bug Que foi realmente perfeita E deve ficar É a mudança Nas Facas Black Pearls, tá? Elas estão mais saturadas Mais roxinhas Mais divertidas Realmente E fazem combinação Muito melhor, por exemplo Com luvas Pandora, tá? Elas ficam sensacional Antes no CSGO Não era tão fácil Fazer esse combo aqui Ficava meio ruim Era muito mais fácil Combar a Pandora Com a Safira Hoje no CS2 É mais fácil Comprar uma Black Pearl Pra combar aqui Com a sua Pandora Que simplesmente Fica um combo perfeito Agora saindo um pouco Do mundo das facas Dopplers Gema Dopplers Mas vamos falar De algumas skins Que ainda estão bugadas, tá? E a família Prince Stream Realmente Tá deixando a desejar Tá decepcionando um pouco No CS2 Porque ela perdeu Aquela característica Maravilhosa dela Que era o efeito Perlecente Alguns chamavam De efeito holográfico Esse efeito no CSGO Tava muito presente Como a gente pode ver Aqui nesse clipe Do Adbrad Quando você tava Em uma iluminação Diferente, né? A M4, o Prince Stream A Deagle, a USP Realmente elas reagiam De uma forma muito legal Fazendo com que a arma Trocasse de cor Puxando colorações aí Da iluminação Do mapa E refletindo, né? De uma forma Que podia trazer ali Uma tonalidade verde Sei lá Um pouco de roxo Dependendo da luz Amarelo Rosa Eu achava sensacional Esse efeito perlecente Não é exatamente Um efeito tipo assim Holográfico E bom A realidade É que o efeito perlecente Das skins Prince Stream Está desativado No CS2 Até o momento Talvez Para fazer uma atualização Ou talvez Por simplesmente Perda de capacidade Gráfica ali Na parte local Dos computadores Digamos assim Talvez estava pesando Muito a skin Ter aquele efeito Perlecente E reagir com todas As iluminações Do mapa Na CS2 Poderia ser algo Muito pesado A princípio Então eles provavelmente Estão adaptando Eu digo isso Porque o criador Das skins Prince Streams O JTPNZ Já postou Algumas vezes Aqui no seu Twitter Que ele está Trabalhando A respeito Nas print streams Na CS2 Então ele está Refazendo Aparentemente A Desert Eagle Tem essa gif Aqui no Twitter Dele Ele está fazendo Updates Inclusive em skins Dele que ainda Não foram aceitas Como a KprintStream Que é uma favorita Para ser aceita No CS2 E ele fez Algumas piadinhas Inclusive A tradução Aqui desse Tweet dele É quando as pessoas Falam Para me devolver O efeito Perlescente Tipo como se Os efeitos No CS2 Estivessem muito Fortes Então ele está Tendo que calibrar Esse efeito Perlescente dele Para não Bugar o gameplay De todo mundo Para não talvez Atrapalhar O jogo Enfim As skins Prince Streams São uma das skins Que ainda precisam Ser atualizadas E que a Valve Está trabalhando Junto com o designer Para conseguir atingir O efeito máximo Aqui delas Na CS2 De uma forma Que não comprometa O gameplay Agora falando De bugs Ou pelo menos O que acham Que é um bug Algumas skins Tem uns buracos Tipo esse buraco Aqui na madeira Da AK-47 E o adesivo Acaba que desaparece Naquele buraco Como se perdesse Uma parte do sticker Isso acontece Em várias armas Não é só na AK-47 E é algo Que está deixando As pessoas Meio que preocupadas Há bastante tempo Eu até mesmo Estou preocupado Com a minha AK-47 Porque tipo assim Uma parte Do olho Do Dignitas Holográfico Com o sticker De 150 mil reais Que está ali Na madeira da minha AK Simplesmente foi comido Ali Desapareceu Tá ligado E era bem a partezinha Que pegava a cor Mano Do efeito holográfico Ali do olho Do Dignitas Do Dignitas Do alienígena Tá ligado Então assim Esse buraco Está preocupando Muita gente Porque o buraco Já existia no CSGO Ele já estava ali Só que o sticker Ficava aplicado Por cima Desse buraco Enquanto que agora A gente tem que aceitar Que simplesmente O sticker Ele está ficando Por baixo Do buraco Um pequeno bug Que a Valve Pode solucionar Não acontece Só na AK-47 Outras posições De stickers De outras armas Também rola isso De uma parte Do sticker Sumir Pode consertar E para nós Valve Aproveitando aqui Que eu já estou Com a minha Vice As luvas também Perderam uma certa Saturação Tá A Vice É uma das luvas Que sofreram Um pouco No CS2 Elas pulavam mais Elas tinham assim Essa cor Mais vibrante Do rosa Do azul Então assim Acaba que É bem nítido Se a gente pega Um clipe Tipo assim Onypixel No CSGO Jogando com luvas Vice Cara A saturação Da luva Vice Era muito legal Rosa pulava Muito na tela Mas tipo Muito mesmo E agora Tá tipo assim Um rosa legal Ainda tá um azul Legal Mas ele não tá pulando Ele não tá com aquela Saturação exagerada Eu encontrei uma print Que consegue mostrar Bem isso Tá A print de baixo Era Vice Antes de um update Que nerfava ela Tipo assim Ela tava com rosa Saturado Muito vibrante E aí A parte de cima É a luva Após o update Que ela perdeu um pouquinho Da cor Na realidade Isso aconteceu com Várias skins de luvas Do CS E ao que Deu a entender É que a Valve Tava tentando fazer Fazer com que o jogo Ficasse um pouco Mais realista Ou seja Cores que estavam Exageradas Estavam saturadas Demais Eles decidiram Dar uma nerfada Na cor Na saturação Pra tentar Ressaltar um pouco O realismo Dos jogos Tipo assim Não é verdadeiro O jogo Tenta trazer Um realismo Então Eles estão fazendo Algumas mudanças Algumas alterações Nas skins No gameplay Pra trazer algo Um pouco mais realista Ao CS2 Usando a CS2 Então por mais Que a gente goste Assim de skins Pô de brinquedo E tal E é uma tendência Da Valve Continuar lançando skins Brincalhonas E coloridas Ao que parece Em alguns aspectos Eles estão tentando Deixar o jogo mais sério E bom Assim como o posicionamento Falha ali Do sticker Da madeira da AK Que acaba escondendo Um pedaço ali Do sticker O scope da ALP Cara Tá bem prejudicado Há muito tempo O sticker Ele fica cortado Aqui E a Valve Simplesmente parece Que não tá nem aí Pra consertar Esse defeito Percebam aqui Que o 2014 Do sticker da ALP Simplesmente desaparece Como se Tipo assim A área limite Ali Já tivesse sido alcançada E fica literalmente Cortado o sticker Que coisa feia Eu não sei como Que a Valve Simplesmente não conserta Esses pequenos detalhes Cara Porque muitas pessoas Na comunidade Já reportaram Esse bug Não era assim No CSGO Eu vou até fazer Um teste aqui Se a gente tentar Aplicar aqui No scope De uma ALP Um sticker Será que ele ainda Tem aquele problema Ele vai ficar Recortado Ou não Olha lá Ele fica meio que Recortado Aqui Consegue perceber O sticker Recorta Mano Meio que Uma parte Que fica invisível Que bug estranho E outro bug De uma certa forma É que eles Eliminaram Black Scopes Em AWPs Que tinham Float máximo O desgaste máximo Tipo assim A Desert Hydra 0.59 Era chamada De Desert Hydra Black Scope No CSGO Agora o scope O scope dela Tá muito mais cinza Do que black Não sei Eu acho que eles Erraram nisso daqui Aconteceu a mesma coisa Com a Black Mob Era Black Mob Porque era A Azimov Black Scope O scope agora Tá cinza Não gera aquele Contraste Super legal Que quem teve Uma Black Mob No CSGO Sabe como é que é Tá ligado Tá realmente cinza Tá realmente cinza No CSGO Já tive uma Black Mob E ela dava a impressão De que ela tava destruída De que ela tava Completamente assim Queimada Até o scope dela Tipo black total Não sei Era muito diferente Talvez as pessoas Nunca experimentem Uma Black Mob De verdade No CS2 Se a Valve Simplesmente não Corrigir Esse defeito De fábrica Das Azimov High Float Do CS2 Cara O scope era pra ser Dessa cor Black E não cinza E ficava muito legal Com o float A partir de 0.90 Eu não aceito Isso daqui Isso daqui pra mim É um erro É um erro básico Entendeu Se a iluminação Do CS2 É mais forte Se as skins Conseguem refletir Absorver melhor A luz Eles precisam adaptar Aqui a coloração O contraste O brilho Da parte cinza Da skin Pra voltar a ser Preto Porque é assim Que tinha que ser Black Mob E não Sei lá Grey Mob E bom Essas foram Minhas principais Dúvidas Indignações Bugs Problemas Nerfs Coisas que eu percebi A respeito aí Dos últimos tempos Jogando CS2 Comprando Colecionando skins Muitas coisas Ainda são incertas E é por isso Que eu digo Que algumas skins Se você comprá-las Você vai estar Meio que apostando Contra a Valve Não sabendo Se a skin pode Ou não pode ser alterada A qualquer momento Já que a Valve Não dá Basicamente notícia Dos movimentos deles E também não estão nem aí Se eles mexerem Em algum item E afetarem o preço Desse item Não é meio que Responsabilidade deles A gente se vê na próxima Tamo junto Um abraço Falou Tchau